Gingadito 4 e 5 Estamos exatamente na emissão 101 Na emissão Gira Discos Que celebra o último G de Ginga Já estivemos numa situação grave Numa situação independente E numa situação nova E agora temos o DJ Ride como o mestre de cerimónias É um festival de situações Ainda falta a situação arte No final deste mês de celebrações Numa temática mais direcionada Para as pistas de dança Alguns entre o disco, o tecno, o house E outra coisa qualquer que faça as pessoas mexerem-se Ali o Mepula não para de se mexer Já está a sentir o espírito Como é Mepula? Estás pronto para abrir a pista ou não? Eu estou muito pronto Aliás, estava aqui a sentir o DJ Cleo Que faz assim um... Já faz há muitos anos uma espécie de afro house Entre o Kuwaito e o house Ainda há programas atrás que falámos sobre isso Como é que estavam as coisas em África em termos de rap E eu disse que na altura o house continuava sempre Ali latente E África do Sul é um dos países onde o house nunca desapareceu Os giradiscos como a ferramenta do DJ Que eu acho que é uma figura fundamental Para se compreender a cultura dos últimos 30 anos, 40 anos Mas também os giradiscos mais metafóricos, não é? Hoje em dia, se calhar, já se passa a música com outros formatos Já há ferramentas que parecem vindas do espaço Para se colocar leitores de MP3 e fazer o mesmo que os giradiscos há um tempo Permitiam fazer Mas a ideia dos giradiscos de ter duas fontes sonoras Para poder misturar Continua a ser fundamental para a música eletrónica, não é? Aliás, muitas das faixas que estamos a ouvir Parece que se está aqui a testemunhar Por um lado, um regresso às raízes Porque só foram editadas quando em formato físico em vinil Como foi o caso do que ouvimos há bocadinho, o Photons E depois também em formato digital Ou seja, há aqui um gap grande Mas que junto faz sentido É um olho no passado, outro no futuro Manipular ou misturar São duas coisas que se podem fazer nos giradiscos E o DJ Ride hoje está É um daqueles lugares comuns Mas está mesmo nas suas sete quintas Neste caso, duas quintas A da esquerda e a da direita Dois pratos Com que vai misturando a música que escolhemos para hoje Tem sido muito graças a esta música que o vinil se vai mantendo vivo Hoje, apesar dos DJs terem uma série de soluções alternativas O vinil como interface para tocarem Continua a ser E graças às novas ferramentas Os ceratos, etc Mas continua a ser uma Uma maneira muito interessante de passar a música Acho que não deixa de ser interessante ver E vamos assinalar esse momento Acho que o Ride também Vamos assinalar um momento Em que o CD vai desaparecer E o vinil ainda vai ficar Porque quando apareceu o CD Foi logo anunciada a morte Assim, num instantinho Daqui a 6 anos O vinil já se foi E claro que houve um decréscimo brutal Mas a verdade é que tem crescido Aconteceu o contrário Aconteceu o contrário Mesmo em fase de crise musical O vinil continua a crescer Ainda que residualmente Mas está lá Está vivo Está a pulsar Diria que as editoras mais relevantes Da cena eletrónica internacional Estão a editar em vinil Por isso, quer dizer Quero com certeza dizer alguma coisa Que a música que interessa Está a ser em vinil E cá está o Ginga Bita A fazer a vénia de vida Ao formato E há a ferramenta Que lhe dá vida Os giradiscos E, Dja Goide O que é que isso dá mais para fazer? Fazem umas loucuras Com os giradiscos Estamos na reta final Desta celebração Dos giradiscos Este mês De celebração Da chegada A emissão 100 do Ginga Bita Termina já na próxima semana Com a emissão dedicada A arte Radioart Que é o que temos estado aqui A tentar fazer Abaralhar um bocadinho Aquilo que são as coordenadas Habituais de fazer rádio Estamos aqui no quarto do raid Em vez de no estúdio de rádio Mas as coisas estão a funcionar Portanto, próxima semana Uma emissão eclética Dedicada ao conceito da radioart O Ginga Bita Chegou ao número 100 Abaçada ao mais Atação e살